E a Polícia Civil de Olímpia pediu a prisão do casal que teria ajudado na fuga da dupla suspeita de atirar contra um comerciante em uma loja de chocolates na cidade na véspera da Páscoa. Tá lembrado desse caso? Nós mostramos aqui no nosso SBT interior, né? Os dois suspeitos do crime, ou seja, os que atiraram, também já foram presos. Pode me dar as imagens pra eu mostrar pro pessoal que tá em casa? O momento da chegada. A chegada dos bandidos, eles vêm, apontam a arma pro comerciante que estava com dois filhos e a esposa dentro do estabelecimento e já atiram. Ainda não se sabe o que aconteceu, se a arma disparou acidentalmente ou se realmente os bandidos entraram pra atirar e matar, né? Os dois falaram aí que foram rendidos pelos assaltantes, né? Quando eu falo os dois, são os que foram presos ontem. Falaram que foram realmente rendidos pelos assaltantes, que foram obrigados a levar essa dupla até um local de fuga. Mas na segunda versão, eles mudaram de versão, viu? Confessaram que realmente levaram os dois bandidos da imagem pra praticar um crime, mas não sabiam qual crime era esse. Uma história confusa, né? Cada hora eles contam uma versão, mas a polícia percebeu que realmente eles têm participação nesse crime. O comerciante Benjamin Simmons, de 42 anos, ainda segue internado na Santa Casa de Olímpia. Ele saiu da UTI e deve receber alta na semana que vem. Tem como colocar a imagem de novo pra gente observar a frieza desses bandidos? Os bandidos que chegam na loja, era véspera de Páscoa, a loja que só vende chocolate, pessoal. Então, tava aberta, funcionando ali. O comerciante e a família, todo mundo percebe, é tudo muito rápido, né? Percebe a chegada dos bandidos que, quando atiram, saem correndo. No canto, no meio do vídeo, tem uma pessoa de blusa branca que fica tão assustada que nem percebe, na verdade, que foi um tiro. Depois que os bandidos correm, que ela realmente percebe que teve um crime dentro da loja de chocolates. Polícia continua investigando esse caso.